Oi gente, bom dia. Tomando aqui um cafezinho, conversando um pouco com vocês. Ontem eu fui abrir uma lata de sardinha, aí assim, sardinha né, você sabe que aquela latinha é muito amolada. Quando eu puxei aquele lacre, pegou aqui no meu dedo ó, hum, mas doeu na hora viu, foi muito ruim. Saiu muito de sangue. Aí hoje eu tô aqui comendo, ó, cuscuz com a bendita sardinha, né, que fez isso comigo, a lata, com um cafezinho. Mas eu tô bem aqui pessoal, comprei band-aid e vou já colocar pra fechar aqui. Bom, aí ontem eu fui pra igreja, eu sou católica, não vou participar das missas, eu não vou muito, mas quando dá eu tô indo, né. Fiquei na rua um pouquinho porque aqui em Ares tá acontecendo a festa da Nossa Senhora da Conceição. Aí já é tradição, né, todo ano o pessoal organiza, né, e faz a festa. Só no ano da Covid que foi mais fraco, né. Mas é assim pessoal, aí no vídeo que vocês vão ver a seguir, eu postei um pouquinho pra vocês. Fiz uns vídeos, né, lá no centro da cidade, de como tá a cidade. Tá bem bonita, né, bem divertida. E assim, sigam meus vídeos, se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, comente, fala aí pros seus amigos sobre o meu canal, entendeu. Aí a gente só, a tendência é só crescer, né, a cada dia mais. E obrigado, viu, aos mais inscritos que estão chegando, os que estão comentando, os que estão compartilhando. Tá ficando um trabalho, viu, joia, eu tô gostando. Se vocês tiverem alguma crítica também pra fazer, pode fazer, tá certo, que a gente vai se comunicar. E toda crítica pra mim vai ser construtiva, né. Eu até recebi uma crítica dentro de um vídeo aí que eu tô fazendo, de um senhorzinho. Mas assim, o próprio autor dos vídeos, ele dá crédito pro pessoal falar, entendeu, sobre isso. Então, por que não outras pessoas de outra cidade, né, de outros municípios, até de outro estado, de outro país, ver os vídeos dele? Por que não, pra recordar? Eu sei que muita pessoa já pode ter visto, mas no mundo tem milhões de pessoas, né, às vezes nem chega todo mundo a esses vídeos. E tendo um youtuber a mais, né, uma pessoa a mais pra repassar esses vídeos, eu acho que vai ser tão bom. Esse senhorzinho aí que eu mostro no vídeo, o seu Patonho, ele é um homem muito simples, né, que ele ficou deprimido por causa de uma bicicleta que ele vendeu e não pagaram a ele. E até hoje ele sofre, né. E estão tentando construir essa casinha pra ele. E você vai ver aí a continuação dos vídeos. Então é isso, tá, pessoal? Eu, todo dia, né, vou tentar postar pra vocês aí. Mais vídeos e mais vídeos, né, interessante. Vou mostrar o que eu puder na minha rotina. E o vídeo desse senhorzinho, tá bom? E outras coisas que acontecerem, tá certo? Muito obrigada a todos, tá? Eu já cheguei a duas mil visualizações. Agora, no dia que eu chegar a mil inscritos, aí a gente vai comemorar com um bolo que vocês vão ver aqui no canal, eu fazendo, viu? E qualquer coisa, vocês acompanham aí, ó, o link, viu, que tá aí abaixo na descrição dos meus vídeos, pra vocês irem no Instagram. Ou, né, comentar alguma coisa pra gente poder lá, por lá, né, a gente, é o meio de comunicação, né, pra gente conversar mais. Tá bom, pessoal? E beijo, viu, a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.